Na tela, o tempo cronometrado para cada robô. Essa é uma das provas realizadas no último dia do desafio de robótica organizado por membros do Laboratório de Automação, Servomecanismos e Controle da UFO. Junto com outros alunos, em pouco mais de dois meses, Johanna criou um software. Essa placa, que é a boa, a gente comprou pronta e a gente fez algumas alterações para os sensores funcionarem melhor e ele tem um melhor desempenho, tanto em curva quanto em reta. Hamilton também faz parte do grupo e ressalta a importância em participar do evento. Ele avalia a experiência da disputa como uma oportunidade de aprendizado profissional. O incentivo da organização de trazer esse evento para cá representa um avanço enorme, tanto para a área de robótica nessa modalidade, quanto para todo o país. Eu acho que representa uma coisa muito grande. Seis equipes criaram protótipos para percorrer um labirinto de três metros é o Maze Escape. Além de concorrer prêmios, a competição é realizada pela primeira vez na UFO e também no país. A gente tem equipe do Rio de Janeiro, teve inscrição também de Santa Catarina, mas só que o pessoal não conseguiu vir, infelizmente. Mas tem equipe também de fora da Universidade Federal de Berlândia. Então a gente conseguiu atingir pelo menos o objetivo inicial por ser a primeira competição. Com o apoio da UFO, Jonas desenvolveu melhorias no pequeno protótipo, também conhecido como Micromouse. O estudante que veio do Rio de Janeiro competiu sozinho. E aí eu estava há uns anos aí de olho, porque essa competição é muito forte na Ásia, só que no Brasil até hoje não tinha tido nada. E aí eu fiquei feliz de vir. O evento termina hoje e os participantes estão concorrendo a prêmios. A equipe primeiro lugar vai ganhar R$ 2.000,00, segundo lugar R$ 750,00 e o terceiro lugar é um kit de robótica, um robô para esse tipo de competição.